Wesley Silva Souza Santos. Você faz o que? Sou vendedor de pano, água. Trabalho por tudo no farol. O que você viu aqui? Como foi? A cena foi meio forte, né? O helicóptero vindo na minha direção, né? Como saiu pra vender pano, ele veio na minha direção. Ele já veio cambaleando, já sabia que estava algo errado com a aeronave. Afinal, ele jogou pra esse parque aqui e bateu. Corri pra ver a situação. Cheguei aqui e vi os rapazes fazendo massagem cardíaca. Nenhum deles, o outro estava bem lúcido. Estava bem e estava vivo, né? Isso é o mais importante. Foi rapidinho, foi em questão de sete minutinhos. Foi bem rápido. Já dei tudo no jeito. Isso aí é a vida, né? Obrigado, né? Você quer continuar recebendo material de qualidade e ver o canal crescer? Então, inscreva-se e ative as notificações. Dá-lheiros. É mesmo?